E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje galera eu vou estar mostrando para vocês continuação do meu projeto arco-líris eu comprei o segundo macho aí para estar colocando no viveiro para estar começando na criação galera olha aí é um machinho olha na arena dele aí para fora da caixinha galera é um macho muito top galera que eu encontrei aqui perto da minha casa é foi difícil achar viu galera mas no lugar que eu menos esperava acabou chegando lá e eu comprei galera é eu vou estar soltando aqui dentro do viveiro para estar mostrando para vocês galera é um macho top puxado por violeta opalino asas claras galera muito top mesmo vou estar soltando aqui dentro do viveiro galera para mostrar para vocês beleza mas antes de estar soltando galera já deixa aquele like no vídeo se inscreve aqui no no canal e ative o Sininho para não perder nenhum vídeo que eu posso estar aqui no YouTube Beleza então chega de enrolação e bora lá soltar essa ave aí que é magnífica para a gente começar o nosso projeto arco-líris beleza então chega de enrolação e vamos lá soltar então galera soltar aqui agora o novo macho que eu comprei que é esse azul aqui ó esse violeta aqui aqui o nosso projeto arco-líris galera os dois são opalino asas claras aqui são os dois macho galera eu vou ter que conseguir a fêmea também para estar colocando aqui para os dois estarem chocando assim beleza esse aqui é o chiquinho chiquinho é manchinho galera eu tratei dele Deus novinho manchinho mas então galera olha essa ave que linda que eu comprei aí galera olha aí galera que ave toque olha opalino todos os dois são opalino asas claras e agora galera eu vou ver se consigo achar aí pênias verdes asas claras para estar colocando com esses casais com esses dois machos aqui né na verdade para formar os casais galera aqui ó chiquinho tá curioso aqui ó tá aparecendo a filmagem então galera aqui na minha cidade que tá muito difícil de encontrar é essas cores puxadas por arco-íris que geram os filhotes arco-íris tá complicado mas fica dá bastante pra poder encontrar esse macho aqui galera o que que foi chiquinho o chiquinho só fica olhando você quer aparecer no vídeo depois eu vou fazer um vídeo de você viu é galera é assim esse aqui hein galera então esses dois aqui ó vou dar início no projeto arco-íris aí beleza amanhã mesmo vou ver se eu encontrar a fêmea eu vou em outro bairro para ver aí se eu consigo achar as duas fêmeas para estar colocando aqui com ele beleza ó você tá curioso hein tá doido vem galera então ó eu vou estar colocando aí as duas fêmeas que eu vou encontrar para estar fazendo casais com esses dois aí ó é uma ave bem bonita eu gostei demais galera dessa ave olha para você ver esticadinho é uma ave nova olha aí galera e aqui vocês já viram vou estar colocando um ninho aí para eles acho que eu vou colocar alguns ninho ali em cima e alguns eu vou te pendurar aqui galera na tela mesmo eu tenho dois ninhos ali que eu tenho que tá reformando ele galera aqui a madeira tá despregando então eu vou pregar com os preguinhos para dar uma reforçada nela aí bom mas esse chiquinho tá curioso demais viu nossa mãe de céu hein galera então eu vou estar indo procurar aí as duas fêmeas que eu tô fazendo um casal com esses dois aqui ó para dar início aí no projeto arco-íris beleza vou ver se eu encontrei é assim que eu encontrar eu vim aqui mostrar para vocês beleza tirar filhotinhos aí galera do arco-íris mas me diz aí o que vocês acharem desses dois machos aí galera se é bonito se vai sair filhotes top eu acredito que vai sair filhotes top demais galera vou ver se eu encontro aqui porque todo lugar que você vai galera só encontra periquito ada branco azul ou verde não encontra já essas cores aqui puxado para o arco-íris que gera o arco-íris então tá bem difícil galera vou fazer o possível para você encontrar o casal aí as duas fêmeas formar o casal né para estar colocando aí beleza então galera eu vou estar aí encerrando esse vídeo aí hoje beleza eu vou ver ali se eu consigo ah galera lembrando aqui também eu tenho muito periquito verde galera na segunda choque que eu tive de dois casais meus nasceu só filhotinho verde galera então eu vou ver se eu troco na casa de raçama ou vendo tem um colega meu que eu queria comprar alguns eu vou ver se eu consigo vender para eles para ele é alguns filhotinhos dele acho que eu tenho sete periquito verde galera eu vou ver se eu vendo para estar comprando a ração a ração está cara também ou se eu consigo trocar em outros trazados beleza mas depois eu vou mostrar ele para vocês dele quando eu trouxe eles aqui para o viveiro vocês vão ver quantos periquito verde que eu tenho galera então é isso galera eu vou ficando por aqui se você gostou já deixa aquele like no vídeo se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo para postar aqui no aqui beleza que eu vou estar trazendo aí mais conteúdo para vocês eu vou ver se eu encontro a fêmea aí galera bruxada para a linha azul ou para a linha verde ou se eu encontrar mesmo na cor daquele ali você vai deixar quase o arco-íris beleza vou ver aí que eu expliquei ele está aqui sozinho com muito tempo já galera para nascer nesse outro aqui eu coloquei hoje esse já meia verdeado e já tem um monte de você estar aqui sozinho está até encantado com esse outro macho é muito bonito galera não tem nem o que falar porque ele é muito eu achei o macho muito bonito e onde eu encontrei galera era o lugar que eu menos esperava que eu ia achar eu passava na porta lá e só vim por aqui tirar os 3, 4 aí eu resolvi passar lá para ver se tinha e encontrei esse daí então é isso aí galera tá beleza eu vou ver se eu encontrar as fêmeas aí que está fazendo o casal quando encontrar eu vim aqui e mostrar para vocês da início o nosso projeto aqui beleza vou ficando por aqui falou e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo